Glória a Deus! Este é o momento de louvarmos ao Senhor e declarar que há poder no nome de Jesus. Aleluia! A poder no nome de Jesus a vitória sempre está. A poder no nome de Jesus que morreu, mas vivo está. A poder no nome de Jesus a vitória sempre está. A poder no nome de Jesus que morreu, mas vivo está. Ele se deu a cruz para nos dar a salvação. E entre dias ressurgir para a salvação nos dar. Vamos juntos louvar ao Senhor e declarar que há poder no nome de Jesus. Louve ao Senhor! Aleluia! A poder no nome de Jesus a vitória sempre está. A poder no nome de Jesus que morreu, mas vivo está. A poder no nome de Jesus que morreu, mas vivo está. A poder no nome de Jesus que morreu, mas vivo está. A poder no nome de Jesus que morreu, mas vivo está. Há poder no nome de Jesus, a vitória sempre está Há poder no nome de Jesus, que morreu, mas viva está Há poder no nome de Jesus, a vitória sempre está Há poder no nome de Jesus, que morreu, mas viva está Há poder no nome de Jesus, a vitória sempre está Há poder no nome de Jesus, que morreu, mas viva está Há poder no nome de Jesus, a vitória sempre está Há poder no nome de Jesus, que morreu, mas viva está Há poder no nome de Jesus, que morreu, mas viva está Não quero ver você assim, achando que já é o fim Sem ninguém pra dizer Vem cá, eu te ajudo Há muitas formas de lutar Mais um só meio de ganhar Em Jesus você tem A resposta pra tudo Em seu amor por nós Ele já demonstrou que nunca Me gozo a voz Aquele que suplica, pede, chora e usa a fé Buscando em Deus a direção de seus pés Não quero mais te ver Como alguém que nunca tenha Tentado crer Que Jesus Cristo é o nosso grande intercessor Não há razão para chorar Com Jesus Cristo é vencer Ou vencer Eu quero ver você assim Jamais achando que é o fim Com Jesus Com Jesus pra dizer Vem cá, eu te ajudo Há muitas formas de lutar Jesus é o meio de ganhar Nele sempre se tem Nele sempre se tem A resposta pra tudo Em seu amor por nós Ele já demonstrou que nunca Negou sua voz Negou sua voz Aquele que suplica, pede, chora e usa a fé Buscando em Deus Buscando em Deus a direção de seus pés Não quero mais Não quero mais te ver Como alguém que nunca Como alguém que nunca tenha Vencer Ou vencer Com Jesus Cristo É vencer Ou vencer Aquele que se tem Ou vencer Que era uma mudança Uma mudança Que era um problema Ou vencer Ou vencer Como alguém que nunca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Te amamos, te amamos ó Deus, te amamos Vivo pra te amar ó Deus, vivo por tua graça Porque livraste a minha alma, derrotaste o inimigo Hoje tenho santidade, gozo, paz e liberdade Seja exaltado ó Deus, glórias ao teu nome Porque te amo, te amo ó Deus, te amo Porque te amamos, te amamos ó Deus, te amamos Vivo pra te amar ó Deus, vivo por tua graça Porque livraste a minha alma, derrotaste o inimigo Hoje tenho santidade, gozo, paz e liberdade Seja exaltado ó Deus, glórias ao teu nome Porque te amo, te amo ó Deus, te amo Porque te amo ó Deus, vivo por tua graça Te amo ó Deus, vivo por tua graça Porque te amo ó Deus, vivo por tua graça Tchau, tchau. Grato a ti, Senhor, por tudo que me concedeste A minha alma inspira num louvor Pois um dia resplandeceu Meu caminho, uma eterna luz Afastando as trevas, dando certeza Ao meu coração perdido Uma vida sem tristeza Trato a ti, Senhor, por tua mão Ter me amparado na ocasião Em que eu mais precisava Da real proteção Tu não me deixaste nem um momento só Dando minha esperança de uma vida melhor Ao meu pobre, incerto e triste coração Grato a ti, Senhor, pois ao raiar esta luz em mim Transformou-se todo o meu viver Em fim das alegrias e assim Poderei recomeçar uma nova jornada Sem temer os açoites e perigos desta vida Moldura da estrada Moldura da estrada Que leva a eterna vida Grato a ti, Senhor, por tua mão Ter me amparado na ocasião Em que eu mais precisava Da real proteção Da real proteção Tu não me deixaste nem um momento só Dando minha esperança de uma vida melhor Ao meu pobre, incerto e triste coração Grato a ti, Senhor, por tua mão Te amar é tão bom pra mim Eu nem sei como explicar O meu coração suspira Só de vê-la Uma estrela linda Que pra mim brilhou E num tom, num tom de gratidão Posso ver como Deus é bom E a sensação que sinto É que a vida é a mais vida se a vivo com você Te amar me faz sentir O valor real de ter A motivação pra ser Um alguém feliz e crer Que não se vive sem amor E se pode amar sem ter amor Somos dois Somos dois que unidos somos um Somos um Só ideal de ser feliz Sim Sim Juntos somos um Nesse nosso amor Nesse nosso amor Nesse nosso amor E podemos crer que esse amor Há de existir até o fim Nosso amor é fruto desse amor O amor que Deus tem por nós dois O amor que Deus tem por nós dois Nós dois O amor que Deus tem por nós Uma estrela linda Uma estrela linda Que pra mim brilhou E num tom, num tom de gratidão Posso ver como Deus é bom E a sensação que sinto É que a vida É a vida É a vida Se há vivo com você Te amar me faz sentir O valor real de ter A motivação pra ser Um alguém feliz e crer Que não se vive sem amor Sem amor Não se pode amar sem ter amor Somos dois que unidos Somos um Somos um Num só ideal de ser feliz Sim Juntos somos um Nesse nosso amor E podemos crer que esse amor Há de existir até o fim Nosso amor é fruto desse amor O amor que Deus tem por nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Se tua vida é marcada Se tua vida é marcada Por tantos problemas E você sofre E você sofre buscando Encontrar solução Mas só o sangue de Cristo É capaz de ajudá-lo Pode levá-lo à vitória Não existe mais não Só o sangue de Cristo Só o sangue de Cristo Pode te socorrer Ele dá a unção de viver Em seu nome há poder Para vencer o mal Só o sangue de Cristo Só o sangue de Cristo Toca o teu coração Desfazendo-te não É de Deus Abra agora o coração Coração Deixa entrar a santuzão Santa anção Santa anção Que Cristo pode dar Se te perseguem na estrada Impedindo os teus passos E o cansaço cruel E o cansaço cruel Não te faz mais sorrir Creia no sangue de Cristo Não há impossível Clame a Jesus Que nada irá te impedir Só o sangue de Cristo Pode te socorrer Pode te socorrer Ele dá a unção de viver Ele dá a unção de viver Em seu nome há poder Para vencer o mal Só o sangue de Cristo Toca o teu coração Toca o teu coração Desfazendo o que não É de Deus Abra agora o coração Coração Deixa entrar a santuzão Santa anção Que Cristo pode dar Coração Jesus Sempre te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Jesus, Jesus A vida que hoje tenho posso dizer E é você Jesus, meu rei, o meu querer Meus sonhos deixo em tuas mãos pra você Pra você Tornar um dia realidade neste viver E a minha paz, a minha alegria São vindas de você, Jesus Oh, sempre te amarei Oh, 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 oh E a minha vida te pertence Este coração singelo que é só teu Jesus A vida que hoje tenho posso dizer Que é você Jesus, meu rei, o meu querer Meus sonhos deixo em tuas mãos pra você Pra você Tornar um dia realidade neste viver E a minha paz, a minha alegria São vindas de você, Jesus Oh, 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 oh Amarei E a minha vida te pertença Este coração Sempre te amarei E a minha vida te pertença Este coração Sempre te amarei Música Amarei Amigo Eu gostaria de saber Se tudo vai bem Se há motivos pra sorrir Ou se você não tem E se você tem esperança no amanhã Amigo Os nossos dias por aqui Depressa se vão E ai de quem não dispuser Da salvação Que nos é dada pelo sã O sangue de Jesus Amigo A nossa vida por aqui É passageira E a grande volta de Jesus Será ligeira E aquele que não tem Jesus Pra onde vai Amigo A relação Jesus Você tem que ser forte Foi Ele mesmo Que ao morrer Venceu a morte Ressuscitando Para a glória De Deus Pai Amigo Amigo Que se libere Que se libere dessa vida Que se libere dessa vida Que se libere dessa vida Amigo 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 E aquele que não tem Jesus Pra onde vai Pra onde vai Amigo 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 Ressuscitando Ressuscitando Para a glória De Deus Pai Amigo 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 Já começou Não dá mais pra segurar Esse sentimento Já começou Não dá mais pra se arrepender Voltar atrás Agora é só você Agora é pra valer Te amo Te amo e nada mais Agora é só você Agora é pra valer Te amo Te amo e nada mais É pra valer O meu amor por você 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 Pra valer Pra valer Pra valer Carinho Carinho O encontro O brilho do seu olhar Seu olhar O espelho Do sentimento do coração Um clima Um clima Divino rola no ar Um clima divino rola no ar O meu amor por você O meu amor por você Pra valer O meu amor por você Pra valer O meu amor por você Estou aqui pra te adorar E as outras coisas para trás Deixa o que eu quero É te entender Quero viver Vem aqui E entra No meu coração Pra que eu possa sentir Uma sensação O gosto do teu perdão A paz e a união Vem, vem, vem Entra no meu coração Sei do teu amor E do teu infinito perdão Estou aqui Te esperando, Senhor Vem, vem, Senhor Oh, Senhor Só tu sabes De todas as coisas Do desejo real Que há em mim Vem, 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 eu quero te sentir Eu quero te servir Vem, vem, vem Entra no meu coração Sei do teu amor Sei do teu amor E do teu infinito perdão Estou aqui Volta te esperando, Senhor Vem, 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 Senhor